Já não faço instante. Então vamos lá começar este vídeo. Bem-vindos a um novo vídeo. Eu sei que eu já não me sentava aqui a falar com vocês há algum tempo e para dizer a verdade eu estou um bocado desabituada disso, ou seja, estou ainda a habituar-me à câmera neste momento, a falar com uma câmera. Não é tão fácil como parece. Se não tiver a ouvir muito bem, eu tentei pôr o microfone o máximo que conseguia ouvir-se bem, mas estou com alguns problemas técnicos, portanto... Ai, está muito calor. Estou a transpirar muito. E queria dizer que já fiz um ano do canal e é muito estranho, muita coisa mudou desde aí. Todos os vídeos que eu gravo eu empenho-me a 100%, seja nesta parte da gravação, seja na parte da edição. Este vai ser um daqueles vídeos que vocês gostam imenso e eu também gosto imenso, que é um vídeo de saltos. É assim, eu já fui aos saltos para aí há duas, três semanas, porém com exames e muitas coisas eu não consegui gravar o vídeo mais cedo, então eu não prometo que tudo o que vocês vejam aqui consigam encontrar em loja ou loja online, porque algumas coisas são de loja online. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal, meter gosto neste vídeo, partilhar e comentar o que vocês quiserem e bem-vos apetecer, porque eu estou aqui para isso, para responder e para saber o vosso feedback, para mim é muito importante. Sigam-me nas redes sociais, no Instagram, especialmente, porque eu partilho muita coisa lá no boxings e até coisas que, por exemplo, eu decidi gravar este vídeo hoje, mas ainda me faltam buscar algumas encomendas, de saltos também. E eu vou mostrar-vos isso nos stories no Instagram, portanto, se quiseres saber o que é que eu vou receber ainda de saltos, basta seguir-me no Instagram, que vai estar alguns aqui. E pronto, malta, é isso. E sem perder mais tempo, vamos ao vídeo. Então, malta, espero que vocês estejam a ouvir maravilhosamente bem. Eu não sei se estão. Chateio-me imenso, porque eu prezo a qualidade de áudio e de imagem dos vídeos. Então, se eu não consigo obter isso, chateio-me. As únicas lojas que não são físicas, que eu encomendei coisas, foram das Aful. Encomendei coisas da Aful e da Asus. Ou Asus, não sei como é que vocês chamam, eu chamo Asus, mas pronto. Então, vou começar já pelo que eu tenho vestido, que é este top muito bonito, que vocês se calhar já viram, pelo menos, na Maria Vaidosa ou Mafalda Sampaio. Eu adoro mangas de balão e adoro roupas com transparência, portanto, isto é 2 em 1, eu adoro. E fica bem com muita coisa e torna logo o outfit mais clássico. Eu comprei isto há 2 ou 3 semanas, como já disse, e já usei imensas vezes, porque fica bem com muita coisa, preto, preto fica bem com muita coisa. Ele é da Zara, e eu vou deixar aqui o preço embaixo. Pronto, ela é assim, muito gira, tem este corte aqui, mesmo assim quadrado, que eu gosto imenso, eu chamo corte quadrado, não sei o nome técnico. Mas eu gosto imenso, acho que favorece imenso os ombros, eu sou uma pessoa de ombros largos, isto torna os ombros um bocado mais largos. Mas eu não me importo, porque eu gosto imenso. E depois, atrás, ela também é assim. E eu acho que o corte de cabelo que eu tenho fica muito bem aqui, porque acho que se tivesse cabelo comprido não ficava bem, mas como é curto, dá este espaço entre os ombros, e acho que fica mesmo clássico, acho que fica muito bonito. Neste aula, quis inovar um bocadinho a minha forma de comprar, porque basicamente sempre que eu ia aos chalos, o que eu fazia era, oh meu Deus, aquilo está a um preço super bom, vou usar? Provavelmente não. Mas vou perder este preço? Não. Muito mal comprar por impulso, temos de ter consciência do que é que estamos a comprar. Portanto, aqui eu tenho várias cores neutras, incluindo este top, que são cores que dão com tudo. E foi mais disso que eu pensei neste haul, apesar de me ter comprado imensa coisa, comprei coisas que eu sei que vou usar e que ficam bem com coisas que eu já tinha, pensei mais assim do que estar a comprar só por comprar. E então, este foi o meu método, eu já tinha adotado aquele método de... Ah, isto custa 30€, será que vou usar 30 vezes? Vou, então compro. Mas não há risca, eu não segui isso há risca, agora já sigo, porque é um desperdício estar a comprar coisas que não vamos usar, obviamente. Então, a próxima peça que eu vos vou mostrar é este vestido aqui, que eu comprei online. É da Zara e ele é assim, pliçado, e não é muito comprido, e eu pensava que ele ia ser mais comprido. Mas também as fotos no site, as modelos enganam um bocado, não é? Porque diz lá a altura delas e assim, mas eu sou uma pessoa baixinha e pensei, hum, isto aqui vai me ficar comprido. Tenho 1,60m, mas não ficou comprido. Então ainda não sei, ainda tenho etiqueta este por acaso. Foi 9,99, era 19,95. Ainda tenho etiqueta, ainda estou a ver se vou trocar ou não. Mas, é bem, é muito giro, eu adoro a cor e acho que com o cinto fica muito giro. Um cinto e um casaco de ganga preto. Olhem, adoro oversized assim, há de ficar mesmo bonito. Já experimentei, eu só gosto de ver com cinto, não gosto de ver sem cinto. Eu adoro, eu estou a pensar, estou a ponderar seriamente, sei de ficar com ele ou não. Mas, digam-me aqui nos comentários, acham que eu devia ficar com ele, se me fica bem ou não. Então, não tenho a certeza, mas é muito bonito e depois acaba assim, muito giro. Eu adoro e adoro a cor, é muito giro este rosa, assim mesmo, bang. Portanto, pronto, mais uma peça. A próxima peça é este vestido. Ele parece muito sem forma, mas depois atrás ele tem uma fita que faz um laço à frente. É lindo, eu adoro. Adorei estas mangas, adorei o corte, adorei a cor, adorei o decote, adorei tudo. Ele é assim, bem compridão e acho que foi a peça mais cara que eu comprei nestes aldos. Ele é muito giro, é da Zara e eu estou arrependida de ter comprado também ele. Eu acho que devia ter comprado também o M, porque ele é muito largo. Eu gosto de vê-lo também com este cinto que eu estou a usar agora, que também faz parte do Holi, que vou falar mais tarde. Mas, eu não sei se é que tirar este vestido aqui ou não, ainda estou também a ponderar isso. E acho que lhe vou dar muito uso, portanto, acho que foi uma compra consciente e eu gostei imenso. Então, o próximo vestido e último é este vestido também da Zara, assim, super metalizado. Este é a parte de trás, fica com um corte muito giro atrás e depois a parte da frente é assim bem subida, fica até aqui, é muito giro. Tem sim só umas alças fininhas que eu acho super clássico e até atrás só com um botão, fica muito bonito. Eu adoro, ele é assim comprido e eu tenho aqui o preço ainda, porque ainda não usei. Então, ele era R$25,95 e eu paguei R$12,99 por ele. E, para ser sincera, foi mais a minha mãe que comprou para ela, mas eu também vou usar, portanto, pode estar neste haul. Eu gosto de conjugar com um cinto, porque acho que também fica bem, não fica tão reto, acho que dá forma ao corpo. E pronto, ele é lindo, é muito bonito. Foi também o M, estando também o M e pronto, mais uma compra assim mais clássica, que eu adoro, vocês sabem que eu adoro. Vamos passar para a minha parte preferida, que são blazers, adoro blazers. E então, ele é assim, ele é muito bonito, muito simples, muito clássico, adoro e pronto, foi da H&M. Continuando, a próxima peça que eu tenho para vos mostrar é outro blazer. Este já é da Poole, é muito giro, assim de uma cor bem camel, adoro. Acho que fica bem com todo o tipo de roupa que eu tenho, daí o ter comprado também. Acho que tem um preço bastante acessível, ele é assim, curtinho, não é como o outro, que é comprido, este é curto, muito mais curto. Eu gosto de dar uma dobra nas mangas, por isso é que ele está assim. E acho que tem um corte muito giro, estes botões aqui, super nas trendes agora. Acho que fica super bem e dá logo um toque diferente ao casaco, se fosse em preto eu não gostava tanto. E pronto, ele é assim, muito, muito, muito querido e acho que fica bem com qualquer look. Só aqui uma paragem no vídeo, só para dizer que eu vou fotografar estes looks, entretanto, portanto, sigam-me no Instagram, se vocês quiserem ver como é que ficam vestidos, os looks que conjuguei e provavelmente hei de fazer também um vídeo aqui para o YouTube, portanto, fiquem atentos e é isso, vamos continuar. Uma t-shirt da Zara que eu adoro e eu vi e os meus olhos brilharam, meu coração derreteu porque eu adoro os Queen, quem sabe, quem me conhece sabe que eu adoro os Queen, são uma das minhas bandas preferidas, das melhores bandas deste mundo, na minha opinião. Portanto, quando eu encontrei esta t-shirt eu fiquei perdida e eu tive que trazer comigo, ela aqui à frente diz Bohemian Rhapsody, isto é do filme, ela é da Zara, como eu já disse, ela é assim bem oversized e atrás tem aqui o Freddie Mercury e diz Fearless Lives Forever e eu adorei porque eu uso muito vermelho e isto é lindo, eu adorei-a e eu acho que vou usá-la assim, em vez de usá-la assim, porque só se é um look mesmo mais simples é que eu uso só assim. Ela é muito giro, é muito confortável, ela é assim mesmo larguinha, para me ter prendido das calças, com um casaco capital, foi logo o look que eu imaginei, umas botas altas e pronto, ela é linda, eu não consegui evitar, tive que trazer. Se vocês gostam dos Queen, tanto como eu, vão ver se ainda existe, talvez tenham sorte, talvez ainda haja na Zara, eu acho que esta era das últimas, pelo menos em loja, quando eu lá fui, mas podem ter substituído, o que duvido, porque são os chalos, mas pronto, passando à frente, é que t-shirt é esta? Outra t-shirt também da Zara, mas assim, neste verde, assim mais neon, eu não quis logo apostar, eu sei que está muito nas trends agora o neon, mas eu não quis logo apostar numa coisa muito chamativa. Tem estampada aqui a azul, que eu achei também muito giro, eu não tinha nada assim. Ela também assim, oversize, larguinha, para me ter prendido calças, assim quando não sabemos o que é que é mesmo vestir, e pronto, esta foi online, encomendei online, foi logo no início dos chalos. É isto, basicamente, não há muita coisa a dizer sobre o meu t-shirt, e então pronto. Passamos então para a minha compra mais recente, que chegou ontem online, que é esta suete, que tem aqui um coat. É uma coisa simples, mas eu já precisava há algum tempo, e então pronto, ela tem as mangas assim bem largas, largas demais até, ficam um bocado compridas nos braços. Mas pronto, ela é muito gira, e eu agora vou ter um festival no final do mês, então acho que me vai servir imenso, apesar dela ser um bocado quente por dentro, mas acho que estava a um bom preço, e acho que valeu muito a pena. Ela é também da Zara, a Zara é a minha loja preferida, portanto vão ver muitas coisas aqui da Zara, da H&M também. A Zara é a H&M, são as lojas onde eu compro mais, e a Mango, e porque as outras são mais coisas básicas, e assim, só se eu gostar mesmo é que compro, porque, opá, acho que são lojas que as peças são todas iguais, muito repetidas, e eu gosto de coisas diferentes, e assim, mais clássicas, então pronto, apesar disto não ter muita coisa de clássico, mas se soubermos conjugar bem, aí é que está o segredo. E é isso, vamos passar à próxima peça. Vamos agora passar para as partes de baixo, são uns dos colotes brancos, muito giros, acho que é das únicas coisas que não é da Zara, são da Poole, e são muito fixos, eu gostei imenso, eu não sou muito colotes de ganga, porque nunca encontrei uns que me sentassem mesmo bem, mesmo assim eles ficam um bocado largos na cintura, mas eles são muito giros, a ganga deles é muito boa, e são super confortáveis, pronto, são assim. São mesmo os dias, fazem uma cintura muito gira, e eu adoro ver isto sem cinto, ou com cinto, adoro ver todas as formas, e pronto, tem estes dois bolsos atrás, depois tem aqui só o símbolo da Poole, e pronto, malta, basicamente é isto, eu adoro, fica bem com tudo, já precisava de uma coisa branca há imensos tempo, tenho uns colotes brancos, mas não são de ganga, então acho que foi uma ótima compra, e estou muito contente com esta compra. Continuando nas partes de baixo, temos esta saia da Zara, que é plissada, preta, eu já precisava de uma saia assim há algum tempo, ela é midi, eu adoro saias assim, pronto, ela é muito gira, apesar de não estar larga na cintura também, porém o cinto resolve tudo, pronto, é assim, compridinha, gosto imenso, dá um ar super giro, é aquelas quando vocês rodam ela, roda toda, e eu gosto imenso, acho que fica bem com o blazer, fica bem com quase todas as coisas que eu comprei neste haul, e foi isso que eu também pensei, que fui comprando e fui vendo, ok, isto fica bem que eu comprei na loja anterior, ok, isto fica bem, então pronto, assim fui-me orientando, e fui tentando não comprar coisas só por comprar, como já tinha falado. Próxima parte de baixo, são estas calças, que isto não são colotes, mas parecem, são parecidas com as coisas que eu tenho neste momento, assim, plissadas, são da Zara também, mas elas têm elástico aqui em cima, um elástico, assim, bem forte, acho que se sabermos para jogar bem, dá para fazer looks clássicos e looks mais esportivos, portanto, eu apostei nelas, são muito giras, e são da Zara novamente, não sei se já disse, mas se disse, são da Zara. A próxima coisa que eu tenho para vos mostrar é esta saia de seda, que está super, seda, seda, se fosse seda eu não tinha gostado tão pouco, está super na moda agora, e eu queria todas as cores, eu queria a amarela, mas não ouvia o meu número, e elas já estavam a escutar logo na primeira semana de saltos, portanto, consegui imaginar, online também não tenho muita sorte, mas sei que também é anabers, que é assim, e ela é a Zara, ela é muito, muito, muito gira, tem um feixe de lado, a outra também tinha um feixe de lado, e pronto, ela é assim, ela é super querida, eu acho que dá um look muito clássico, e fica super bem no corpo, a senta mesmo super bem, pronto, ela vem-me até aqui, mais ou menos, e eu adoro, só se não está assim um bocadinho de turnizelo, como eu gosto, com mules, fica lindo, e pronto, se vocês querem ver as mules que eu comprei, e continuem a assistir ao vídeo, porque eu sei que há muita gente aqui que gosta de mules, e muita gente que não gosta, mas aquilo é amor-ódio, há muita gente que quando eu comecei a usar, não gostava, e depois eu fui incentivando, e agora adoram, portanto, não desistam das mules, mules são muito giras, não sei se vocês dizem os mules, ou as mules, eu digo as mules, portanto, não sei, digam aí, se vocês dizem os mules ou as mules, pronto, ela é muito gira, eu adoro, ela tem assim um toque mesmo bom, ela está um bocado amarrotada, porque eu já usei, mas isto vai tudo ao sítio quando fica no corpo, portanto, é isso, eu adorei-a, também foi das compras que eu mais gostei de fazer. Vamos continuar, então, estas calças, que são do género culotes, só que são mais retas, são mais retas, e pronto, elas são da H&M, têm assim esta fita, assim, à frente, são muito giras, eu adoro como ficam na cintura, têm bolsos falsos atrás, depois, à frente, são assim, elas estão também um bocado amarrotadas, parece que toda a roupa que eu comprei é a roupa que se amarrota, portanto, not my fault, eu sei que isto tem um feixe, eu sei que elas aparecem um bocadinho largas, mas quando se dá o nó, fica com um efeito muito giro, assim, em cima, este, não sei como é que isto se chama, fica muito giro, e pronto, eu adorei-as, eu acho que foram uma compra super boa, super consciente, porque dá com tudo, dá com as cores que eu mais uso, preto, branco, cinzento, e eu adoro, adorei mesmo, e pronto, são muito giras. Agora é para quebrar um bocadinho a paleta de cores, que eu estava a mostrar de preto, branco e castanhos e assim, eu tenho estas colotes muito giras, são da Zara também, e tem um cinto muito querido à frente, eu adoro, tem então um feixo, esta cor é muito, muito fixe. Esta cor é muito gira, e pronto, o cinto à frente, é assim, eu adorei o cinto ser assim, é muito gira, faz uma cintura linda, tira um bocadinho de rabo, confesso, que achata um bocadinho do nosso rabo, mas pronto, tem bolsas falsas atrás, e ela é muito gira, eu tenho que fazer a vainha, porque elas estão super compridas, mas no final elas são assim, eu adoro, eu achei, lindas de morrer, foram também, talvez das coisas mais caras deste haul, mas que valeram super a pena, portanto, se vocês estão à procura de meus colotes, com uma cor assim, muito gira, e pronto, já sabem, na Zara, não sei se ainda está lá, mas tentem a vossa sorte. depois tenho só uns calções, estas duas últimas peças, são dois calções, tenho dois calções da H&M, que este aqui é assim mais, não é desportivo, depende do que é que vocês conjugarem, mas é mais estil, assim mais, menos formal, pronto, e ele faz uma cintura muito gira, por causa destas cenas, que também têm as calças castanhas, que eu vos mostrei, eles são assim bem compridinhos, mas eu gosto, porque não se nota o rabo, algumas calções têm esse problema, que é notar-se o rabo atrás, e eu não gosto nada disso, portanto, eles são assim, são muito gires, são simples, pronto, não são nada de especial, só que eu já estava precisando de usar assim, há algum tempo, e agora o verão está fresquinho, eles são fresquinhos também, portanto, está ótimo, eu adorei nesta cor assim, verde, seco, acho que sim, nesta cor tipo verde seco, ficam muito gires, e vocês vão poder ver agora no try-on. Com a última peça, temos então estes calções da H&M também, e eles são assim, muito mais clássicos que os outros, não tem nada a ver, o tecido é muito bom, tem assim, este cinto muito giro, que tem duas coisinhas douradas, muito giro, fica muito fixe, pronto, eu adoro, ele é assim, também tem bolsos falsos atrás, não sei qual é que é a coisa das pessoas com bolsos falsos, mas pronto, são assim, ficam muito bem na cintura, também são compridinhos, o tecido é muito bom, tem detalhes em dourado, e eu gostei imenso, também foi das coisas que eu mais gostei, eu não sou muito de usar calções, não me sinto muito à vontade, mas este aqui eu gostei imenso, e acho que vou dar-lhes muito uso, tanto no verão como no inverno, são todas as estações, então pronto. E pronto, esta foi a última peça, deste haul, a última peça de roupa, porque agora vamos passar para acessórios, então o primeiro acessório que eu vos vou falar, é este cinto, ele é muito giro, ele é assim com detalhes em dourado, e tem assim uns relevos, ficou muito giro, basicamente a história deste cinto, é que eu disse à minha mãe, ai mas já comprei dois cintos, não vou comprar outro, e depois mostrei-lhe o cinto e ela, aí eu levo para mim, ou seja, continua a ser meu, é de nós as duas, portanto, ficámos a ganhar as duas, pronto, ele é muito giro, basicamente, não é muito apesar disso, é um cinto, é muito clássico, eu adoro, o próximo acessório é então, também, um cinto, e ele é muito giro, assim, tipo, com os relevos, estes cintos estão muito na moda agora, parece cintos de cowboy, como eu chamo, e pronto, ele é muito bonito, já comprei um cinto, assim, há algum tempo, basicamente, eu fui lá com o intuito de comprar cinto, um cinto dourado, porque não tinha cintos dourados, e saí lá com dois, e um assim, que vocês já vão perceber, muito giro também, e pronto, ele é assim, acho que estava um excelente preço, acho que fica bem com muitos outfits, eu gosto de botar em cima de vestidos, portanto, eu acho que fica perfeito, então, o próximo e último cinto, é este, ele é muito giro, é da Stradivarius, tem assim, esta parte que parece bambu, eu adoro, não sei se este parece bambu, mas faz-me lembrar bambu, nós simplesmente puxamos, e ele fica no sítio, e eu gosto imenso, é assim, muito verão, muito giro, fica muito bem, eu adoro, e pronto, basicamente é isto, ele parece que é assim, não sei, que tecido é este, mas é um tecido muito fixe, e muito verão, ok, passando agora para o óculos de sol, vocês sabem que eu sou perdida por óculos de sol, e acho que fazem, o quarto fica mesmo bonito, eu gosto de óculos, não só para sair à rua, mas para tirar fotografias, e é mais para a estética, portanto eu achei estes muito gires, e adoro-os, adorei, fazem-me lembrar molensias, e fazem-me lembrar o verão, isto é simplesmente estético, e eu adoro, eu acho que eles são super clássicos, acho que acentam super bem na cara, e a cor é muito gira, e pronto, basicamente são estes óculos, temos aqui os brincos, que são da minha mãe, são da Zara, mas são muito gires, eles são assim, transparentes, vamos passar agora para os últimos acessórios deste haul, e eu vou falar-vos de ganchos, eu adoro ganchos, acho que é uma moda deste momento, que é super gira, uma boina, eu adoro boinas, eu achei esta super gira, tem assim, não sei o que isto chama, uns pinos de lado, pronto, ela é da Bérsica, ela é linda, eu adoro-a, vamos agora passar para as malas, e a primeira mala que eu tenho para vos mostrar, eu encomendei online, e é da Mango, ela é assim, ela não fecha, é feita à mão, ela não é assim, ela é mais comprida, mas eu decidi pô-la mais curta, porque acho que fica mais giro, acho que fica muito mais giro, e pronto, ela fica assim, é muito giro, tenho que comprar um lacinho da mesma cor que a mala, para não se reparar que sim, este laço preto, é um bocado estranho, pronto, ela é muito fixe, não é muito espaçosa, não é muito segura, mas é muito gira, esteticamente, é muito bonita, portanto, pronto, a próxima mala que eu tenho para vos falar, é então, esta aqui, da Stradivarius, ela tem sim, esta corrente, mas eu costumo ter a corrente para dentro, eu gosto mais de usar a mala assim, não aparenta ser espaçosa e até é, pronto, ela é assim, muito gira, neste formato muito giro, eu adoro-a, e agora, acabamos as malas, curiosamente, com a primeira compra que eu fiz, em loja de saltos, que foi esta mala aqui, de cintura, que ela é muito gira, ela é assim, neste formato, é mesmo gira, apesar do meu telemóvel, não caber aqui dentro, o meu telemóvel sai, mas pronto, ela é muito gira, e depois tem os detalhes em dourado, que também dá muito jeito, porque é um imenso dourado, vamos agora então, acabar este haul com calçado, e eu vou-vos mostrar, tanto sapatilhas, como mules, como sandálias, e eu espero que vocês gostem, as primeiras sapatilhas, que eu tenho para vos mostrar, ou tênis, como vocês quiserem chamar, são estes, são muito gires, assim nesta cor, bem camel, e são das áreas, eu já estava para os comprar, há imenso tempo, só que estava a esperar, que ficassem em promoção, porque acho que ainda eram 40€, e eu paguei só 19,99€ por elas, eu sendo uma pessoa baixa, adoro sapatilhas com plataforma, portanto estas eram ideais, e ficam bem com muitos outfits, acho que são super clássicas, apesar de serem sapatilhas, o que é ótimo, e eu adoro-as, o outro par de sapatilhas, que eu tenho para vos mostrar, que este já é, da Bershka, são estas sapatilhas, também com plataforma, pretas, já são mais estilo pesado, já são mais pesadas, do que as outras, as outras são mais leves, pronto, este tem mais plataforma ainda, e eu gosto imenso, elas são assim, são super giras, ficam bem com muita coisa, por ser que as comprei também, e pronto, acabamos assim as sapatilhas, uma das minhas compras mais recentes, foram estes mules, da H&M, e elas são muito giras, ou eles, eu não sei bem, pronto, e são assim, com a ponta em bico, eu adoro, acho que, são assim, veludo, elas, o único problema, é que elas roçam muito no chão, elas estragam-se facilmente, portanto, tenham cuidado, acho que estava um preço super bom, e eu adoro, são as minhas mules preferidas, em nenhum momento, portanto, já sabem, a penúltima coisa, são estas sandálias, que têm, assim, dois lacinhos à frente, são super giras, também parece veludo, que não é, pronto, da H&M, e eu adoro, são mesmo fixe, eu queria umas assim, agora para este verão, são rasinhas, são mesmo baixas, para terminar este haul, comprei então, umas havaianas, e comprei assim, em formato de sandálias pretas, porque eu já precisava de umas, há H&M esse tempo, e ficam bem com muita coisa, e já são, foram um dinheiro bem investido, porque eu sei que vão durar muito tempo, são muito giras, são assim, eu adoro-as, e pronto, e pronto, malta, este foi o meu haul de saldos de verão, não pretendo comprar mais coisas, portanto, não pretendo fazer um segundo haul, a não ser, no início das aulas, portanto, contem com isso agora, para o início das aulas, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam então, de subscrever o canal, deixar gosto neste vídeo, ativar o sininho, para receberem todas as notificações, quando eu publicar um vídeo, e seguir-me nas redes sociais, no Instagram, porque para a semana, eu vou publicar stories, com o resto das coisas, que eu recebi de saldos, e até ao próximo vídeo, beijinhos.